Foi muito bom estar com o Franklin Delusio. Ele tem muita coisa para passar para a gente. Essa nova ferramenta de mercado que ele trouxe, que eu não conhecia, que é o Marketing Digital. E assim, tem muito... É uma ferramenta nova para mim, pelo menos para mim, porque eu não domino essa ferramenta. Mas estou assim aberta a novos aprendizados. Então, corretores, colegas, é muito bom realmente para todos, não para mim, mas também para todos os corretores de imóveis, estar conhecendo, estar tendo um diálogo com o Franklin. Essa troca de ideias é muito bom, um aprendizado. Então assim, foi show, espetacular realmente. Então assim, porque a gente tem que... O mercado está todo dia mudando, Então a gente tem que realmente acompanhar essas mudanças para que a gente também não fique para trás. Então é isso aí. E eu vou encerrar com uma frase que serve para o nosso conhecimento profissional, aprimoramento também moral, enfim, como ser humano. Uma frase que não é minha é que diz o seguinte, Não podemos fazer um novo começo, mas podemos escrever um novo filme. Então é isso aí. Franklin, muito obrigada. Foi muito bom te conhecer. E não se preocupe não, porque eu vou sempre estar te ligando para trocar ideias.